Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, bom dia a todos, um ótimo domingo, uma semana abençoada, Botafogo venceu, né, sexta-feira, a gente está feliz, e a gente vai falar sobre uma matéria que saiu no tema, mas um desdito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, me segue lá no Instagram, diegoleonardo.gonsaldos, lá eu coloco vocês no grupo de WhatsApp do Canal de Fogo, e grupo de WhatsApp do Botafogo, então se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram, vamos lá. Eric, conhece o Eric? Ponta, foi destaque no Botafogo, com muitos gols, ele mandou uma mensagem para o Chay, né, falou, Chay, você é craque, e o Chay respondeu chamando o Eric de volta para o Botafogo. Cara, a identificação que o Eric ficou com o Botafogo é algo surreal, é algo notório, né, tipo assim, todas as publicações relacionadas ao Botafogo, o Eric sempre comenta. Claro, tendo a oportunidade de o Botafogo ter uma condição melhor de volta para a Série A, o Eric é um nome de Campeonato Brasileiro, é um cara que teve história de clube, é um cara que ajudaria muito no evento do Botafogo no ano que vem, se conseguir o acesso, que eu espero que consiga. Então, esse ambiente do Botafogo é um ambiente que está muito legal, você vê os jogadores se interessando, se dedicando, correndo, falta alguma coisa? Falta. Mas é um time bem treinado. E eu faço aqui, ó, minhas desculpas, o Anderson Moreira, nesse momento, calou minha boca. E total parabéns para o Anderson Moreira. Montou o time com as suas limitações, faz o gol, se retranque, puxa os contra-ataques, que está funcionando de maneira aí ativa. Então, é algo bem legal. E pensando para uma temporada 2022, o nome do Eric seria um excepcional reforço. Um cara que tem identificação, um cara que gosta do clube, um cara que, mesmo longe, acompanha o clube. Então, seria um reforço que, realmente, a torcida ficaria mais próxima do Botafogo. Então, o Eric aí, sempre agitado na agenda. E eu quero saber de vocês. O que vocês acham do Eric? Bom jogador? Crack? Valia a pena o esforço do Botafogo para trazer ele para o ano que vem? Deixe aí nos comentários. Os seus comentários é o que faz o canal crescer, é o que faz a gente trazer mais vídeos, é o que faz a gente trazer mais conteúdo. Então, muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo pelo canal. Estamos aí rumo a 31 mil inscritos, graças a vocês, graças a tudo que vocês vêm fazendo pelo canal. E eu sou fã de vocês, né? Sem vocês, isso daqui não existiria. Então, muito obrigado comigo, com muita paz, saúde, prosperidade. A gente vai trazer durante a semana aí, tudo que envolve o Botafogo e o Eric, um jogo válido por mais uma rodada da Série B, e que pode consolidar o Botafogo no G4. O Botafogo precisa entrar no G4, precisa ter cordura no G4, para a gente ter tranquilidade para os jogos finais, quando chegar na Série B. Então, é isso, muito obrigado. Um beijo grande, domingo abençoado. Vocês são o canal e eu sou fã de vocês. Valeu! Me segue, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, diegoleonardo.com.br. Abraço, valeu, fui! Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!